Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, um dia chovou, está chovendo ainda na sua cidade? Comente aí, tá vendo aqui a tinta tá botando né? Tá perdendo a tinta, minha casa tá ficando velha meu amigo, tá ficando velha Estamos de volta com mais um vídeo de Rancho Simulator, nosso simulador de fazendinha, de rancho, de chacra Aqui está dando tudo certo, acabei de jogar um pouquinho aqui em off, fazendo algumas coisas ali, porque preciso levantar dinheiro Tem apenas mil dólares, mil reais na verdade né? E eu preciso levantar uma grana para poder arcar com tudo aqui né galera? Falando nisso, eu nem fui mais ali no apiário tá galera? E é bom de vez em quando a gente pegar e fazer uns melzinhos ali né? Então vamos lá rapidinho, acho que a primeira coisa que eu vou estar fazendo hoje já vai ser isso né? É tirar o mel daqui né galera? Na chuva, na chuva, vamos lá, vamos vir aqui A chuva tá insana hein véi, a chuva tá insana, vamos pegar aqui o nosso embafador, colocar ele aqui, já vamos ligar Opa, desliguei, liguei, coloca aí, agora a gente pega as placas e coloca lá na máquina né galera? Olha, as máquinas já tá daquele modelo, daquele jeito, bom que agora a gente pode pegar de bastante né? E já vai colocando aqui ó, olha aí que prático que ficou agora Eu acho que desde quando a gente fez eu não tinha coletado mel aqui ainda né? Vocês vão ver agora como que tá funcionando né? Faltou colocar os outros barril ali, pra completar o enfeite tudinho certinho nos armários tudo aqui Não tinha colocado ainda, bora lá, pegar aqui Coloca nesse também, não vou fechar ainda, vou pegar o restante pra gente concluir tudo Tô quase terminando já o último aqui, vocês devem se perguntar Ué Rafael, não tinha os favos de mel aí? É que de vez em quando dá uma bugada galera tá? Os favos de mel eles somem Mas a hora que a gente colocar na máquina ali, você vai ver que os favos de mel vão aparecer novamente tá? Agora eu tenho que pegar esse cara e trazer pra cá Porque a hora que eu for pegar de volta, tem que tá com a fumacinha aqui Senão a gente não consegue tirar não tá? Ó, esses aqui já tão cheios ó Esses aqui já tão cheios, então vamos pegar esse cara aqui Ali já tem um ó Vou pegar esse aqui, beleza, já tá no lugar Vamos esperar ele encher, que é bem rápido Vamos retirar o mel né galera? Faz hora que eu não retiro o mel aqui Beleza, tem mais um cheio, já deixei no cantinho Pega esse outro, coloca aqui pra tirar o restante E vamos ver até onde vai né? Se eu não me engano É, vai não dar tanto mel assim galera É meio complicado juntar bastante mel Ó, aqui mesmo já se esgotou Agora a gente só passa pro outro aqui e conclui né? Olha aí como que ficou prático agora Encher aquilo tudo ali pra vender Vai dar um trabalho, vai dar um trabalho Vai, ah se vai Vai dar um trabalhinho extra pra nós aí Ó, todos estão cheios Ok, esse aqui não Esse aqui não Já vai pra seis quase cheios né? Vai, esse aqui já pode abrir Olha lá, os favos de mel voltou galera, viu? Do jeito que eu falei pra vocês Tá terminando já esse aqui Esse aqui já terminou também Então já coloca nesse Já abre esse aqui Desliga e abre Vamos aguardar esse aqui concluir agora né? Vai dar um pouquinho aqui Cadê? Pronto, terminou Agora a gente coloca devorta aqui nesse local Agora sim galera Tá tudo cheio Na verdade tudo não né? Falta isso tudo aqui pra encher E a gente vai encher aos poucos né? Já consegui encher tudo aqui Já deixei tudo do jeito Já levei tudo pra lá E agora é só ajeitar continuidade no nosso trabalho Olha, o cara enche muito rápido véi As abelhas são insanas meu amigo Elas trabalham bastante ó Ó, 19, 20% já Ok Ah não, essa aqui eu não tinha pegado Essa caixa aí eu não tinha pegado Deixa aí A gente já encheu aqueles outros ali Eu não vou mexer só com aquela caixa lá Tá ok? Então vamos pegar ali os negócios que eu preciso vender Pra faturar uma grana Comprar madeira Pra terminar o nosso outro projeto Que tá lá do outro lado Porque os projetos tá ficando estranho aqui tá galera? Tá ficando muito grande Tá ficando muito trabalhoso E é legal você ver isso dando certo Você colocando a sua ideia em prática E fazendo isso acontecer Isso é muito bom É muito bacana Bom O que eu vou fazer aqui agora É coletar todos esses salames Pra gente estar vendendo Tá galera? Cada dois armários desse Enche um cooler O engraçado é que o cooler é maior que a cesta Né? E a cesta dá pra você carregar 40 frutas Né? Não é só ovos Né? Poxa Já devia ter atualizado isso aí Tá meio errado Tá meio errado Os caras já deviam ter atualizado isso aqui Já também Né? Não digo 12 Mas pelo menos a metade disso aqui Né? 24 Já ficaria legal, né? A gente poder levar dois armários de salame Dentro de um cooler daquele ali Porque cara Quem tem um cooler Sabe que um cooler não cabe Cabe bastante coisa E saber arrumar, né? Então vamos lá Vou coletar tudo isso aqui Pra gente vender e faturar Nossa graninha de hoje Também tem leite Pra me coletar Das As cabrinhas ali Né galera? Então vamos lá Vamos ao trabalho Pronto Já coletei tudo Que tinha pra ser coletado aqui E eu tava pensando Bem Que tal a gente pegar mais algumas carnes Pra vender, né? Eu tenho mais alguns coolers aqui do lado E eu podia aproveitar isso aí E pegar algumas carnes Pra gente estar vendendo São 5 coolers no total E é isso que eu vou fazer Pra gente limpar logo isso aqui Galera Aqui ó Falta bem pouco Pra gente tá quase limpando Esses 6 coolers 5 coolers Não vai dar nem pro cheiro É muita carne Pra gente eliminar esses porcos aqui Colocar eles de volta E arrumar todas as baias aí certinho Pra gente voltar Até as porcaiadas aí Né galera? Pra eles ficarem fazendo aqueles Coink, coink, coink Hihihihi Pra gente voltar Até os porquinhos No nosso ranch novamente, tá? Deixa essa porta aqui Pegar o outro Tá aqui Os coolers Eu vou coletar aqui O máximo de carne Que eu conseguir Que eu já vou levar Pra vender também Já é uma grana E aí O restante Acho que eu vou fazer de salame Sei lá Não sei Vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer Até porque Daqui pra frente Eu prefiro mais Estar investindo no leite Tá galera? O leite ele dá muito mais retorno Do que o salame Tá? E é muito mais fácil De produzir o leite Que esses caras aqui Pronto Coletei aqui Faltam Quatro ainda Pra coletar Creio que dá pra fazer de salame Eu acho que eu vou fazer De salame Off Ficar bonitinho Legalzinho Porque já vai gerar Uma renda E eu vou precisar Dessa renda Pra gente Tá fazendo as próprias Baia do porco Porque Se eu não me engano Elas vai ferro Também Deixa eu vir aqui As divisórias Ela vai 10 metal E 20 taubas Ou seja Vai gastar um pouquinho Então é melhor A gente se preparar Pra isso Agora eu vou coletar Um leitezinho Das cabras Aqui meus amigos Isso Vamos lá Pra cá Já você Aqui tá no 18 Um ruim É difícil Porque é o seguinte Não tem como você ordenhar E deixar elas em fila Se tivesse Isso é muito bacana Fazer um Um pasto Fazer elas andar Assim Em fileira Sabe Não tinha como fazer Cara Acho que elas Não iam andar certinho Então eles andam Meio zoados Eles não andam Tudo certinho Não Tá Deixa eu ver 42 Enchemos mais um Barril Olha isso Já vamos ganhar Mais um dinheirinho Com leite Galera Já vamos ganhar Mais um possível Dinheirinho Com leite Aquela ali Eu acho que daqui Foram todas Né Deixa eu ver E essa Ó Essa não tinha medo Essa aqui Também já foi E agora São as que estão Ali no canto Você já foi Não É Obrigado por ter Vindo pra cá Meu anjo E você Também já não tinha Aí Olha isso É bom A gente tá testando Sempre Agora ficou aquela Muvuca lá no canto Pra cá Pra cá O negócio é Colocar nome Galera Vou ter que comprar As etiquetas Pra colocar nome Mas não sei se a etiqueta Serve nas cabras Também Eu sei que serve Pros boi Aí a gente coloca Número 1 Número 2 Número 3 Pra gente saber De qual a gente Retirou leite Pra não virar Essa bagunça Né Eu acho que Interessante Vai ter que Fazer isso mesmo Ó Esse já foi Também Ela ali Já foi Também Ou seja Acho que eu já Coletei de todas Né Aí ó Esse movimento Foi muito rápido Meu Vem pra cá Vem Ver se tem Alguma coisa Aí pra me dar Também não Aí ó Acho que Começar a numerar Vai ser legal Porque aí a gente Vai lá Pega número 1 Pega número 2 Acho que a maneira Mais correta Que vai ser É a gente fazer Isso aí Tá Então fechou Aqui eu terminei Falta um 28 Mais aquele ali Na próxima ordem Eu já consegui Encher todos Os barrios De leite Né meu amigo De leite Vocês acham Que é só isso Obviamente Não né Tem que pegar Aqui alguns ovos Também Para estar vendendo Aproveitar Que tem bastante Ovos ali Eu vou pegar Todos eles Pra gente já Tá fazendo A venda Muito bom Só no cabalinho De par Então bora lá Opa Calma aí Galinhada Só vim catar Um ovinho aqui Tá Não fiquem bravos Comigo não Deixa eu coletar Todos esses ovos Aqui na verdade Eu até enchei Aqueles quatro ali Né Eu não vou pegar Tanto assim não Como eu disse Pra vocês Eu vou ter que fazer salame Eu tenho bastante ovos Lá dele Vou vender aqueles ovos Que tá lá hein Vai ficar podre Eu acho que o ovo Ele poderia estragar Aqui também né Se o cara não faz uso Esses ovos aqui Como não estão fecundados Não vai nascer pintinho né Pronto Já coletei todos os ovos Cara tem ovo Pra caramba ali galera Já coletei todos os ovos Que tinha pra ser coletado Deu cinco caixinhas cheias Vamos lá vender Creio que vai dar uma grana bacana Espero que ele esteja A procura de algum Desses produtos Que eu tenho aqui Que é o ovo E o salame Cara se tiver os dois Eu vou ficar muito grato Eu vou ficar muito contente Tá galera E fico mais contente ainda Se vocês derem muito like Nesses vídeos Feedback Feedback de Rancho Simulator Tá caindo bastante Tô vendo que a galera Tá perdendo a vontade De assistir os vídeos de Rancho E isso Motiva a gente A postar menos vídeo né galera Postar menos vídeo Não dá tanta motivação Porque dá trabalho Fazer isso aqui Pra quem joga Tá ligado Esse trabalho todo Que eu faço aqui Não é fácil ó Galinha Salsicha bovina Melhor Não tô pagando nada De melhor cara Tá 10 mil Vai dar 10 mil E Saldo Ah não O saldo que eu tenho ali É de mil Vai dar 10.560 Tá galera Ou seja Ficar com 11 mil E 11.568 Aí É isso Aí ó 11.568 E 4 Fechou Tá bom fazer o que né Já que eles não estavam Querendo pagar nada Não estavam procurando Mas comprou isso aqui Já tá de boa né É melhor vender aqui Do que lá do outro lado Mais longe Gastar combustível Vender Pelo mesmo preço Só que você para pra pensar Você gastou mais combustível Então vamos voltar pra casa Vamos guardar a caminhonete Vamos pegar o caminhão agora E comprar material É isso mesmo Preciso comprar material Preciso comprar madeira Pra gente concluir Aquela outra parte ali É Como é que se eu deixo aqui É eu vou deixar por aqui mesmo Deixar a caminhonete Bem aqui assim Não vou mexer em nada Que tem aqui Tá Deixa ela aí Vamos pegar o caminhão agora Pra gente ir atrás de madeira Pra madeira Deixa eu ver como que tá aqui A traseira do caminhão Se tem alguma coisa Se não tem Ó Tem ferro Ferro ainda tem Ferro já posso deixar ele Deixar ele aqui É como a gente vai trazer Mas Então vambora Vamos lá Tá comprando o material Que a gente precisa Fechou Partiu Loja de material de construção Comprar 50 packs De madeira Mano Creio que vai ser o suficiente Pra fazer o tudo Que tá em off ali É que tá faltando E também Eu vou ter que construir A garagem Da onde vai ficar Os imprimentos Lá da plantação Né galera Faltou eu colher lá também Eu acho que o milho Já deve tá pronto Mas não tá nada não Tô muito focado naquilo ali Agora não tá galera Meu foco é Eita nós É concluir as pendências Tá Meu foco é esse Pronto Acabei de chegar aqui Vamos abrir Vamos comprar muita madeira Galera Madeira 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 Com força mesmo né Bom Se eu não me engano É Pra mais de 50 Galera Tem que ser sem pack Na verdade Normal A gente consegue Comprar 50 E depois Mais 50 O negócio é Colocar tudo isso Dentro do caminhão né Aí ó 50 Beleza Comprei E agora a gente compra Mais 50 Pronto Comprei mais 50 Ok Eu vou comprar Um saco de cimento Desse aqui Um dois Um dois Um dois Tá bom É isso Acho que isso aqui Vai ser o suficiente Porque tem um dos cílios lá Que eu pintei ele Sem querer Ele ficou meio zoado Então é melhor Desconstruir Construir novamente né Agora meus queridos É jogar isso pra dentro Do caminhão né Haja trabalho Parece ser até uma tarefa fácil né Porém não é galera É um por um Por um E por um Tem que vir aqui Colocar tudo certinho No lugar Um do ladinho Do outro Tá Ainda mais que tem hora Que não fica bem alinhadinho O caminhão Aí fica meio Torto Assim Aí você não consegue Fazer bem alinhadinho Pra colocar o máximo Possível de Madeira né Se tivesse como ficar Mais alinhado Dá pra colocar Mais uma fileira Mais ali ó E aí é desse modelo Que a gente vai fazendo De um por um É pegando lá Dos fundão Se tivesse de duas pessoas Um ia jogando Aqui pra frente E o outro Em cima do caminhão Só ia pegando Era mais rápido né Mas vamos lá Vou concluir isso aqui Porque vai ficar escuro Pra caramba Eu vou precisar ir pra casa Dormir tá A hora que eu tiver em casa Com tudo pronto Eu volto com vocês Olha o horário Que eu tô saindo Da loja de material De construção Galera Cinco da matina Passei a noite inteira Levou Não Para É isso Carregando o caminhão Tá Então vamos lá Dessa vez Eu fui ligeiro Eu vou voltar pra casa agora Vou tirar um soninho A gente vai descansar E pela manhã Vamos terminar Ou começar Aquela obra ali Do Fábrica de ouro branco É Partiu Vamos lá É meus amigos Pra quem tava com saudade dela Tá aí ó Chuva Tá caindo um dilúvio Aqui na minha chácara Meu amigo Ai Tá caindo um raio Tempestade É Calma Calma Fica de boa Calma aí Pega leve Senhor Aí de cima Eita Eu vou ter que trabalhar Entendeu Também que aqui não tem muita É uma área Ampla né Então acho que A gente não corre tanto risco De raios Aqui né Então vamos lá galera Vamos iniciar o serviço Por aqui Os nossos trabalhos Cercando primeiramente Essa parte ali E aí depois eu pulo Pra aquela parte de lá Vamos lá Vamos terminar isso aqui Vai dar um trabalhinho Pra fazer Mas acho que vai ficar bacana Aí depois eu termino Aquele outro lado de lá Comprar tinta Tá bem Pra terminar esse negócio Bonitinho Deixar tudo No jeitinho Galera A gente conclui a cerca Primeiro Depois a gente faz o Sistema lá Sabe E ó Show de bola Que tá ficando Acho que esses caras aqui Eu já vou concluir já Hein galera Ó Esse aqui vai cimento Cimento foi certinho Pra esse aqui Não lembrei desse cara Que baloco Velho Ai tá bom Ai fazer o que Acontece Esse tipo de coisa Né Aí ferro Aqui Mais 150 metal Aqui ó Cara Mas trouxe a conta Né Trouxe a conta Certinho Pra isso Né Aí tem mais 50 ali É Vamos lá Vamos fechar Aqui agora Ficou uma maravilha Oxi Não consegui pegar madeira Aqui Véi Aí Começou a dar Alguma caquinha Ali em cima Já hein Fica cercadinho Aí Pra que essa cerca É só pra te separar Mesmo galera Só pra separar Um do outro Entendeu Tem que subir Aqui ó Porque os caras Ficou por baixo Ali ó Quando buga Desse jeito Pode saber Que ficou por baixo Tá Ali ó Terminar toda Essa cerca Aqui Depois a gente vai Pra área Do Da estrutura Tá Vambora Vamos lá pra frente Pra frente Vai ficar melhor Pra mim Tirar outra Que tá por cima Aqui Maravilha Vamos concluir a cerca Galera Pelo de bola Chuva tá pesada Chamando Bom Já fiz a cerca De lateral Essa é a principal Depois eu conclui Essa outra Porque se eu concluir Ela agora Aí eu vou tá dando Murri e ponta de faca Né Porque aí Eu vou ter que ficar Rodeando Pra conseguir Colocar madeira Aqui nesse local Né Então Eu não quero ficar Fazendo isso Não Eita Isso aqui Pega muita madeira Essas pontinhas Hein Véi Isso é os que mais Consome Essas pontinhas Aqui ó Eu vou fazer Todas elas já Igual eu tinha Feito no outro E aí a gente já Conclui mais rápido Todo o estaleiro Né Hum Família Esqueci de fazer Uma coisinha E você já Deve ter visto O erro Que eu cometi Tá louco Véi A grama Meu Ah Vai ficar feio Isso aqui Hein Vai ficar feio Esqueci Cara Da grama Agora ferrou Com tudo Vou cortar Aquela grama Ali galera Eu sou Perfeccionista Pronto Não é que eu Terminei Eu fiz as partes Mais importantes A meiuca Vai ser mais De boa Pra se limpar Tá A parte mais importante Apesar que Esses pilar Aqui ó Não são todos Lugares que tem Mato Tá galera Porque aqui Ficava a sede Da fazenda Né A gente destruiu Logo no comecinho Da série Então eu vou tirar Aqui também Desses troncos Aqui já logo Pra não ter Essas dores de cabeça Depois E aí a gente consegue Concluir isso aqui Tranquilo e calmo Né Já tirei todo O mato principal Dali do cantinho Ali dentro Da parte ali Já não tem como Né Ficou mesmo E eu não vou destruir Nada Pra tirar o mato Dali Tá Vai ficar com o mato Mesmo Aonde Rafael Ali dentro Dentro vai ficar com o mato É uma pequena parte Só que tá galera Não é toda parte não É só um pedacinho Mesmo que ficou com o mato É Esse pedacinho aqui Isso me incomoda Cara Me incomoda Tá Tem que fazer do jeito certo Agora sim Vamos terminar os trabalhos Pronto Já tô terminando aqui O primeiro Fechou Já ficou bacana Bacanizado E aí a gente vai terminando A gente vai terminando aos poucos Eu não vou fechar todos os Pilar Porque senão vai me dificultar Ficar andando aqui depois Né Vamos melhor Terminar esse aqui logo E agora E agora Fábrica de novo Fábrica de ouro branco Logo ali Comprar esses negócios E aquele outro E aquele outro ali Aquela outra porta Mais ampla ali Ainda tá pegando Ele tava pegando ali ainda Caraca Esse aqui pegou bastante Pega 16 Pronto Pega dali de cima Já que tá travado Pronto galera Concluímos aqui Agora só fazer a parte De iluminação E o nosso Fábrica de ouro branco Está pronta Deixa eu terminar Essa cerca aqui Agora Né Só pra acabar Fazer aquele Acabamento Com chave de ouro Pronto Pegar os lá de cima Pra destravar As madeiras Daqui de baixo Né Pegando de lá pra cá E o portãozinho ali Pega um pouquinho Mais de madeira Pronto Pronto Tá ficando bacana O nosso rancho Hein galera Pra quem tá fazendo Sozinho As construções Desse tamanho Ficando top né Até eu tô Me surpreendendo Comigo mesmo Cara Tá ficando Muito bacana Tá ficando Muito da hora Isso aqui Olha isso Agora falta concluir Aquele outro lá Porém isso aí Eu faço em off Tá demais Cara Tá muito chique Isso A nossa fábrica De ouro branco Está pronta Rapaz Agora é só Trazer os novos Equilinos pra cá Cortar esse restinho De grama aqui Né Que tá osso Cortar aqui Logo essa grama Véi Vim aqui Tem um cadinho Ó Pra gente cortar Ó Pronto Agora volta na ré E tira o restante Parece que não tem mata Né Mas tem um matinho Que sim Tinha Tirei tudo agora Essa passada Olha isso Galera falando Pra comprar o cortador De grama maior Como se tivesse Né Se tivesse Obviamente Eu iria comprar E você imagina O tanto de voltas Idas e voltas Que eu não vou dar ali Naquele terreno Onde vai ficar Eu não vou falar Pra vocês ainda Mas vou colocar Alguma coisa Bem no meio Daquele terreno Que você já deve imaginar O que que é Né Chega de comentar Uma vez Não vou comentar Sempre Deixar de surprise Vamos lá Vim aqui Pronto Acho que aqui dentro Não tem mais nada Pra gente fazer A não ser Só Só fazer mesmo Os bebedor E os comedor Porém Isso aí é uma coisa Que eu quero ficar É Quero fazer em off Porque cara Esse vídeo já se estendeu Pra caramba Já conseguimos concluir O nosso objetivo Que era a fábrica De ouro branco Agora sim É só trazer o gado Pra cá Gado de corte Conforme eles vão reproduzindo aqui Eu vou levando lá Pro outro lado Só os machos Fechou? Então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso você gostou Comente aqui embaixo O que você achou Comenta aí Se você achou que ficou bacana Se ficou legal Devia ter feito de algum jeito Diferente Por aí vai Na sua opinião É muito importante E você ajuda Interagindo nesse vídeo Fechou? E você que não é inscrito Nesse canal Se inscreva Para não perder mais nenhum vídeo Você que já é inscrito Ativa o sininho das notificações Provavelmente você está perdendo Um vídeo ou outro Fechou? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais Se Deus quiser E aí E aí